Vamos, Corigão! Vambora! Meu, é raça, de lá não faça. Sabe o santo, já começou? Já começou daquele reitão, hein? O cara tá marcando com praticamente três, velho. Os rogueses! Meu Deus do céu, Michael. É, não é o que eu sei. Cadê o Michael que era pra estar aqui no lugar do Roger Guedes? Meu Deus, mano. Os caras não têm entendimento tático, cara. Muita coisa que a gente tá, mano. Ô, Guedes, agora sobe, cara. Caraca, oito minutos o Guedes já tá de cabeça baixa, mano. Vira no Michael! Vai tomar... Tá na cara dele, o passe, ele fica prendendo. Isso é muito bom, viado. Não. Ah, vai tomar... Isso é muito bom, Guedes. Ele tinha dado esse passe no pé do maluco, viado. Meu Deus, Guedes, e o que eu tô fazendo o maluco, viado? De novo. Chega, Fagner! Não deixa ele tá na área, mano! Tá na área! Não deixa ele tá na área, maluco! Ah, mano, eu não quero ser mais doido do Corico desse ano, não, velho. Maluco, mano! O que todo atacante quer é entrar na área, não deixa ele entrar na área, velho! Que se precisa fazer a falta, vai acabar fazendo o pênalti! E outro, irmão, o Luan Oliveira. Eu sei que ele não é o primor técnico, mas ele é o único jogador da faca de meio campo do Corico que consegue se movimentar com a bola. Que consegue pegar a bola e correr. É natural, João, não é natural, mano. E ele pega a bola e fica tocando pra trás, velho! O Michael não consegue correr, o Foto não vai correr, meu irmão não consegue, velho! Lestão, viado! O time do Corico não se movimenta com a bola no campo, esse time estressa, mano! Tinha que ter entrado o Adson, mano! Não, ele também é o Adson, ele tinha que ter entrado no lugar do Juliano, velho! Parece que ele tá pra defender, porque o Luan faz muita marcação, mas ele não tá pra defender! Isso aqui... Não é possível, papo! Coloca a porcaria do Adson no lugar do Juliano e acabou, mano! Acabou! Mesmo sem classificar. O Jogê Bruto tem que ser mandado embora amanhã. Ah, p***a, pega a bola! Ele é pato, João, ele é pato, se for da Santos. Dá a impressão, Pablo, que ele vai fazer a jogada ele mesmo. Boa! Caraca, toca pra trás, filho! Pro cruzamento! Ah, p***a, tá esse cruzamento, filho! Ó a velocidade do Fábio Santos, o Fábio Santos vai pegar pro Rafinha, ó! Boa! A lateral ainda... Sai do que foi contra o Rafinha também, foi contra qualquer jogador... A lateral tá feia! Nossa, já imagina esses laterais apostando por vida e câmera lenta, os outros jogador no campo assim, botando, trotando e falando... Caraca, que virou se... O que é ele morreu? O que é ele morreu? Está no Renato? É só o estilo monoperno. É, eu sei que você dá na bola no Renato! Vira! Ô, Fábio, já vai indo, meu truta Vai, dá no gol Dá no gol Vai, coriça, tá raro É isso, é isso É o Corinthians É o Corinthians É o Corinthians É difícil Uma alteração Uma alteração só, cara Que era pra você começar ali no começo do jogo, mano E vamos, tem que fazer mais Vamos, vamos, time É isso, ó É pra fazer mais, fô Tem que fazer mais Toma, toma Vamos, vamos Renato, pelo amor de Deus, Renato, se cuida, mano Se cuida, f*** E agora ele inflama, João Agora ele inflama e os caras vão pra cima Não é possível, mano O meu medo é esse Você é brabo, Renato O meu medo é esse É tapar na orelha Fazer um gol Não, não, não Uma zero só não é possível, não Mas a gente sabe como é que funciona Ó, Gil Ó, Gil Ó, Gil, filha Tá arrumado, né Chega, Gil Não traz, Gil Ah, não Que azar do c***, mano Olha o Gil, mano Mas aí é azar, velho O Gil Oh, Gil Ih, vai dar fruto O carico que só não pode cair na pira Ah, cara, você que azar, mano Cara, mas o rolê é o Gil, velho Tudo com o Gil se tabacando no meio do campo, mano Quero ver algum idiota agora pra vir defender o Gil, velho Ó que idiota, viado O Gil não pressiona, mano Agora de novo, vem por trás Que agrado, caralho, mano Olha por cima, cara Olha o Gil, mano Que cagada, mano Olha, no pé do Cássio, velho Eu também, João, o time do Corica senta no resultado, velho Aí tudo bem, o gol do São Paulo foi cagado, cagado pra... Mas se pegar o que for o jogo mesmo Esse empate ainda tá... não é a placar justa, mano O Corica não tá, não é os perigos de hoje Que bom, não é isso? O Corica tá com uma postura muito correta Mas o São Paulo também não tá Não, é questão disso, é questão da postura do Corica Não, tem que ter as duas posturas Eu tô falando, é tipo assim, ó O Corica tá jogando em casa e tá jogando igual time primeiro, velho Isso é um absurdo pro Corica Só que o adversário dele tem que... Isso é um absurdo, o Corica faz isso, mano Tá, mas quando você fala que tá merecendo ganhar É porque o adversário tá amassando e não tá Não, não que o São Paulo merece ganhar O São Paulo não tá merecendo ganhar de jogo Porque não tá querendo O Corica merece perder a postura de covarde dele Se o Corica merece perder, tá jogando com o São Paulo que merece ganhar Mas não nesse início Eu não sei o que eu tô quer dizer Eu tô falando que o São Paulo tá jogando pra ganhar O Corica tá jogando pra ganhar de jogo Ele joga um pouco o time, o outro não tem que estabelecer O time que joga pra não perder, mano É bagulho de covarde O Corica não pode jogar assim, mano O Corica não pode jogar assim, mano Qual é o Rodrigues? Ah, o Fabio Santos Olha lá Olha o Gil Como é que ele tira essa bola? Fazendo o básico Caraca, é sério que você acha que esse passe ia sair, irmão? É por isso que eu falo Pô, passe manjado desse, velho O Henrique do Corica é melhor que o do São Paulo A diferença é que os jogadores do São Paulo são jovens e é bem treinado Vai entrar o Mendes e quem? O David Nossa Pelo menos o Gil O time é pra salvar Cê é louco Cê é louco, mano Pelo amor de Deus Tira o Gil, pelo amor de Deus Valeu a pena Cê vai recuar, recua Tira o Gil, pelo amor de Deus, mano Tira o Gil, velho burro Tira o Gil Eu te imploro Agora é tiro Eu te implico, tira o Gil, pelo amor de Deus Nossa, minha inspiração tá... Tira Não Tira o Fagner e bota o Bruno Mendes, porra Não Tá não, tá não, tá não É o Peraldo Lau Tira o Pepe O Gil falou, passa os números da Mega Eu? A Raquel O que eu ia dizer que é esse jogo sem perspectiva nenhuma, quando a gente tá conseguindo fazer segundo Por favor, passa os números da Mega E fala que eu vou ficar milionário amanhã Amanhã não Eu vou pegar o Gil, pelo amor de Deus Nossa, o Gil tá vendo? É o Mavulistan, mano Ninguém protege aí Viu? Nossa Senhora Ele chutou quase na lateral Acabou, Juiz, acabou, acabou Acabou, não precisa fazer tiro de meta, cara Acabou, a bola tá no fora de jogo É tiro de meta pra Corinthians Aí tá vendo, Paulo? É que eu não falei, Paulo É, dois álbuns Eu sabia que eu não tava louco na cabeça Acabou Dez anos, filho Boa Nunca ganhou e nunca vai ganhar na Arena, filho Vamos lá, Arena, filho Corinthians venceu Agora manter a calma, trabalhar, melhorar o time Ainda tem um jogo no Morumbi Que também é nossa casa Se Deus quiser a gente passa a final Agora, agora, Pabllo É fazer a festa lá no nosso salão É lógico, é nosso Só manter, trabalhar pra manter o resultado E pelo amor de Deus, Xibu Se você não percebeu No Morumbi Não coloca o Gil Nem o Fagner Vai do Bruno Mendes Vai do Bruno Mendes Do Bruno Mendes e Caetano, acabou Vai estar com o time Melozinho Vai ter Orojas Vai ser um time um pouquinho mais organizado Mostrado E muito obrigado, Renato Augusto Você é ídolo demais Pô, rapaz Mira, deixa o like Inscreve no canal Compartilha esse vídeo Quem quiser ter o nome do canal Aplicando o botão Seja mesmo Se o telefone fechou Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.